Gente, seguinte, saiu atualização aqui no Murder, eu não entrei ainda, então vocês vão ver minha reação em primeiras mãos Olha só, gente, tanto de gente que tá jogando Murder Então tá, vamos lá Ai meu Deus do céu, entrei Nossa gente, sempre aparece isso, aguardando o servidor disponível Nossa, deve ter muitos servidores Eu não vi quantas pessoas estão jogando Murder Ai meu Deus do céu, ai meu Deus do céu, gente, eu tô muito ansiosa Caraca Nossa, olha o tanto Um monte de youtuber que entra, ai meu Deus do céu, vai Tão falando, meu Deus, tá, deixa eu mutar todo mundo Gente, olha isso, esse lobby, que lindo Meu Deus, olha esse castelo Gente, a partida vai começar, mas eu vou dar reset, porque eu quero ver tudo E olha, gente, o bundle Por que que é branco mesmo? Parece que tá em preto e branco Olha, gente, tá temático aqui, ó, com fantasminha, coisinha aqui bonitinha Vem, eu quero ver se tem mapa novo Tomara que tenha mapa novo Por que saiu mapa novo na atualização de... Como é o nome, Danilo? Praia De praia Então tá, olha só, gente Como é o nome? Praia Praia Eu faço todas as minhas compras lá Que linda Não, gente, de verdade, esse é um dos melhores lobbies Não, eu acho que esse é o melhor lobby, mano Olha só que coisa mais linda Será que tem como subir ali em cima? Não, subir ali embaixo, né, Tiziane? Será que tem como subir? Tem como subir, que legal! Esconderijo Será que tem esconderijo? Eu não sei, gente Eu vou testar as portas Gente, eu... Os meus robux ainda não chegaram, mas eu vou comprar aquele bundle ali, gente Calma, não tem nada aqui Não tem nada aqui Calma, essa porta aqui tem que ter? Não Nossa No lado de cima deve ter, velho Não, no lado de cima? Onde? Ali Ali em cima Será? Ou aqui de novo também? Deixa eu ver Não, não tem aqui Nossa, eu acho que não tem esconderijo não, viu? Vem, deve ter Mano, não, não tem Não, mas deve ter aquelas passagens secretas, sabe? Sabe? Não vai ser nas portas Não vai ser nas portas Ai, menina que arrasou, gente Mano, eu tenho que encontrar alguma passagem secreta Deve ter, gente Mas tá, vamos lá para as partidas Não, eu tenho que falar aqui com o vampiro O vampiro aqui Vamos ver O... Tá, o Battle Pass Não, modos de jogos Villagers Lantar Villagers Olha, tem modos de jogos Calma, isso daqui Pegue, elimine os vampiros nos jogos Para ganhar rewards Para resgatar coisas Isso daqui eu vou ganhar uma lanterna Aqueles brinquedos Isso daqui é um efeito E essa vela aqui Eu acho que também é brinquedo, né? Placar Nossa, já tem uma pessoa aqui com 600 Doce Eu acho que é doce, né, gente? Aqui tá o bundle, né? Muito lindo Lindíssimo Eu não sei se é assim mesmo Tá muito estranho Tá preto e branco, né? Será que é assim, Danilo? Olha, doces Ou é surpresa Ou é surpresa, é verdade Olha, gente Doces Vai ser esses docinhos aqui Eu não sei qual é a Godly, gente Não sei Battle Pass Vamos lá Eu consigo reivindicar esse efeito aqui já Ué, eu tenho esse efeito Nossa, tem vários de fantasma, mano Olha isso aqui, gente Calma Ó, fantasma Cadê fantasma? Tem um aqui com temática de fantasma 3, 4, 5, 5 efeitos de fantasma, mano Tá, onde que eu vi, gente? Ah, tá aqui Eu consigo isso daqui É um... Como que é o nome disso? Uma lápide? O que que é isso? Ah, deve ser que nem isso daqui, ó, gente O castelinho de areia, ó Que deve colocar assim no chão, ó Deve ser isso Eu não sei Nossa, ia ser muito legal Tem essas chaves aqui Essas faquinhas Nossa, essa faca aqui é bonita, viu? Olha, tem um livro Nossa, esse efeito aqui é bonito de vampiro Tá Olha, tem um rádio Caraca, que bonito Tem outro efeito aqui E tem a Ancient Meu Deus Ela é muito lindinha Nossa, eu acho que eu sei Aquela preta e branco ali Se você ligar como um vampiro Ela fica colorida Será? Será? Porque essa daí tá colorida É verdade, né? Essa daqui tá colorida Tá estranho, gente Aquela ali Mano, 98k Mano, vai ser impossível Eu acho que eu vou ter que comprar no Bloxbull mesmo, né, gente? Porque não sei, mano Vai ser difícil Vamos lá pras partidas Eu não sei se tem mapa novo, gente Eu tô muito curiosa Eu quero ver Não, não tem mapa novo Não, pelo menos não apareceu aqui, né? Calma Será que tem alguma passagem secreta aqui? Não sei o que Olha, eu soube em primeiras mãos Que o Bloxbull Tá com atualização De Halloween De Halloween E tipo, vão ter os itens daqui Lá no Bloxbull Então, eu vou comprar o Ancient lá Meu Deus Nossa, eu sou assassina ainda Tá Eu vou colocar aqui o raio-x E, gente, tá tão lindo Oxe, menina Deu reset aqui do nada Caraca, olha essas teias aqui Que legal, mano Eu quero jogar os... Os... O negócio ali, mano Eu quero... Mano, esse vídeo vai ser enorme Porque eu quero muito explorar Essa atualização inteira Calma... Isso, Danilo Essas tapoca de aranha Toma Ai Um cachorro Parece cachorro Quê? Onde que você tá vendo o cachorro? Tipo, aquele cachorro De quando você era criança E não desenhava bem Aí só era... Ah, sim Sim Ai, meu Deus Calma Vem cá, garota Vem cá Matei a garota Matei essa garota Matei esse garoto Eita Era xerife Gente, peraí Que eu quero pegar esses docinhos aqui Qual o seu... Nossa Essa atualização não tem moeda Essa atualização não tem moeda Que legal Só tem doce Nossa, gente Esses docinhos aqui São diferentes Das outras atualizações Porque os doces Que a gente pegava Era esse daqui, ó Era esse daqui Que é muito legal Porque tem uns de foguinho Mas tipo, era muito repetitivo Mas esse daqui tá muito bonito Gente, essa é a melhor atualização do Murder Desculpa, Bola Você ficar camperando na gana aí Cala a boca Cala a boca Cara, não sei o que Não sei o que é lá Meia hora Meia hora do lado da gana Meia hora ali do lado da gana Meia hora que eu não percebi Eu ia falar alguma coisa Gente, eu amo Halloween Mas tomara que a atualização de Natal Seja incrível Igual essa atualização aqui tá sendo Porque eu não sei se vocês sabem Mas eu sou completamente apaixonada pelo Natal Eu adoro Natal Eu adoro mais que meu aniversário Então, ó Ai, não tô Debsão e zen Deu tempo, deu tempo Nossa, eu consegui 45 moedas Quanto que eu preciso pra... Pra negociar? Cadê? Ai, meu Deus Battle Pass Nossa, eu preciso de 800 Pra ficar upando Meu Deus do céu, gente Eu tô pensando em fazer live O que você acha, Danilo? De eu fazer live farmando Eu acho uma ideia Você acha uma ideia? Aham Tá Eu quero jogar aqui esses minigames, gente Cadê? Modos de jogos Vamos lá Ó, tem o padrão Olha aqui Limited time mode Vamos jogar, gente Ai, meu Deus Eu quero muito ver se tem... Ó Vampire Hunt Gente Gente Olha isso No modo aqui Do... Esse modo aqui, gente Que eu não sei do que é Tem várias pessoas Tipo, pode mais que 12 pessoas E, gente Isso daqui tá bugado, né? Olha isso Ó Tem uma É Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze Dezesseis Dezesseis pessoas nesse modo Será que pode mais que dezesseis? Gente, eu não sei como que joga isso daqui Você... Mano, eu tô... Eu tô perdidinha Eu tô... Eu tô muito feliz nessa atualização Que vocês não tem noção Eita Mapa novo Ó, eu sou villager Ok Ok Eu não sei... Nossa, eu tô tendo déjà vu, gente Vocês jogavam aquele... É antigo o jogo É... Aquele do plague, gente Que você tinha que... Ficar se escondendo do plague Que era tipo uma infecção, assim Que você virava tipo um zumbi Plague Plague? Plague P-L-A-G-U-E Não Ah, eu não sei, gente Não lembro Mas todo mundo falava plague Aí eu falo plague Gente, esse mapa é idêntico Eu não sei Mas se você jogou Você vai saber do que eu tô falando Gente, isso daqui Villager Villager faz o quê? Ele só se esconde? Inocente, né? Não, mas tinha ali Se eu não me engano Inocente Não, acho que eu devo Tá muito doida, né? Não, eu não tava vendo Olha! A gun! Não! Pegaram a gun Meu Deus do céu Eu vi um vampiro ali Ai, meu Deus É um vampiro mesmo Garota, você não é vampiro Ai! Você viu que eles vão poder ali? É, mano? Você viu? Saiu uma sombra dele Saiu? Fumaça Modo de jogo Por que que eu não consegui? Oxe, tem um Tem uma xerife aqui no lobby Aquilo ali Tá escrito Tipo Consiga cinco eliminações Como vampiro Ah, é Eu tenho que ser vampiro É verdade Gente, olha aqui no lobby Essa aranha se mexe Se mexe aí, aranha Pra não estar passando vergonha E o povo tá achando que eu tô mentindo Aqui, ó, gente Ela se mexe Que legal, mano Aqui, ó, gente Dá pra você voar sendo vampiro Caraca, que massa Cadê? A pessoa tem que voar Quem que é murder? Ó, essa menina aqui é murder Será que ela vai conseguir voar? Por favor, voa aí, menina Menina, voa, menina Nossa, o tanto de doce Nossa, queria pegar Esses doces aqui Sem ter que ter Limite na bag Cadê? Ó, essa menina aqui Ela sabe virar vampiro Ela sabe Cadê? Vira aí, por favor, menina Ai, meu Deus do céu Só tem elas? Ah, não Tem a menina que tá bugada do lobby Que é xerife Ela tá rindo assim Não sei bugar Não sei que língua ela tá falando Ó, acabou a partida Nossa, gente Eu quero ser vampira, cara Eu quero ver como que vira Morceguinho Nossa, e eu quero muito matar as pessoas Pra eu conseguir aquela lanterna ali Não, deixa eu ver O que eu mais tô ansiosa pra conseguir aqui Acho que é só essa Não, não Eu quero tudo, mano Nossa, mas eu quero muito Essa villager lanterna Vamos ver aqui se tem um novo mapa Não sei Tem aquele novo mapa Só que eu quero saber se tem mais Olha, não tem como votar Não tem como Caraca, ela tá com essa face aqui Será que é fake? Ó, tô me reconhecendo, gente Tá, vamos lá ver Tá, eu sou villager de novo Não, gente Eu não quero ser villager Calma Eu quero me esconder Não, eu não quero me esconder Eu quero ver o povo virando vampiro, cara Nossa, eu achei isso muito Mas muito legal E eu não sei como que deve ser Virar vampiro Tipo O morceguinho Será que você tem que matar uma pessoa Pra... Ali sim você conseguir virar Morceguinho Ai meu Deus O bacon ali Não, o bacon me deixa viver Bacon Por favor Não Vai Nossa, essa bacon aqui é sempre alguma coisa No caso, sempre xerife Vai bacon Vai bacon Ai meu Deus Ai, eu queria essa gã Essa gã suculenta, linda Mas ela Ela não deve dar Porque ela é estrangeira Calma Olha Olha O quê? Como que ela saiu viva? Nossa, ela vai morrer Eu sinto que ela vai morrer Daqui a algum tempo Ai meu Deus do céu Tomara que ele não me veja aqui Ai Nossa Mãe de hitbox Insano Pessoal Olha Os meus robux chegaram Então Vamos lá Chegou a minha parte favorita Que é comprar o bundle Só que vai ser uma facada No meu coração Mas vocês amam Quando eu fico pobre aqui Né No Roblox No murder Então tá Olha aqui esse bundle lindo Olha Vamos lá Vamos lá Ai meu Deus do céu Gente, eu vou ficar com 600 Robux Olha E um E dois E três E... Comprei 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 Ai, eu sou villager de novo Olha A faca Espírito Caraca Olha Essa daqui É... Alma Isso E... O efeito O que que significa isso? Ai Essa bacon Sempre é alguma coisa Eu já tô falando Ah não Saiu Queria reivindicar A bacon Por que você me matou? Não Aqui é Aqui é natal Cadê? Cadê? Aqui Aqui o set Ai meu Deus Tá Olha Esse efeito é godly Ai eu coloquei Gente Olha que coisa mais linda Nossa gente É preto e branco A temática Eu gostei Eu gostei Pra mim Ia ser tipo Colorido Mas ficou legal Essa temática Tipo A temática é É vampiro Não Fantasma Mesmo Gente Muito Mas muito lindo Eu quero muito testar na minha mão Gente Eu sou vampira Vamos lá Gente Ai meu Deus Céu Tô muito feliz Vamos ver Eu quero muito virar morcego Mas eu quero tanto Villager Ah você é villager Então eu nem te matar Garoto Ó matei aqui Matei Ai eu posso virar já Eu posso virar vampiro Olha Virei vampiro Virei vampiro Eu consigo voar Ai matei Eu virei urubu Falou que eu virei urubi Urubi Meu Deus Eu falei urubi Matei ali Olha Tô matando muita pessoa Gente Eu vou conseguir Comprar Ai meu Deus Ela pegou a gun Foi ela que pegou a gun Eu não sei Mas essa bacon aqui Ela é Villager Sabia Calma Será que eu já consigo comprar Cadê 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 É Modo de jogo Já consigo Ae Beleza Vamos ver aqui Eu acho que tá no meu inventário Né gente Aqui Olha que Nossa Tem Mano Tem uma luz verde saindo Caraca que legal Vamos lá matar mais pessoas Né gente Que eu quero conseguir Mais itens Eu quero conseguir aquele efeito ali Eu quero conseguir aquela candle Eu esqueci como que é Ah tá É Candle é Vela Ai meu Deus Garota não me mata Tô sendo muito spawn jumper Tô sendo muito spawn jumper Ai meu Deus Olha Você tá Você tá presa aqui Consegui matar Beleza Falta mais alguém Gente Não sei Onde tá a última pessoa Ah tá aqui Matei Tá Ai meu Deus Não é a última pessoa Tem mais pessoas Ah tá aqui Tá aqui Te vi garoto Te vi Nossa eu tô matando muitas pessoas Nossa olha o tanto de doce Que satisfatório Nossa vou pegar tudo Tudo aqui Ai mas eu Ai gente eu quero virar morcego Gente tem como voar Tem como simplesmente voar Calma Ai Tem um time Tem um cooldown Ai meu Deus Tá Será que tem um esconderijo aqui Eu não faço a mínima ideia Ah Conseguimos Consegui ganhar Beleza Primeira partida sendo vampiro E eu consegui ganhar Gente Olha essa vela Vela não Essa lanterna Que linda Calma Quantos que eu Gente eu vou mutar aqui O povo É Faltam 15 Pra eu conseguir Essa Esse efeito Beleza gente E A minha faca É simplesmente Muito linda Gente Sério Na mão Ela fica O próprio Lacre Então tá Gente olha essa skin aqui Que bonitinha de diabinho Cadê Olha aqui que bonitinha Tá pessoal Eu vim aqui pro murder normal Porque eu tô na esperança De vir um mapa novo E eu tenho quase certeza Que veio um mapa novo Porque Tomara que seja Olha Sai partículas Do meu efeito Que legal Tá tipo uma fumacinha Ó gente eu vou mutar aqui Porque eu não quero escutar ninguém Por enquanto Porque eu tô sentindo Que vai ser que nem Eu tô sentindo Que vai ser que nem Ó menina A menina conseguiu Bundle também Que legal Ai meu deus A menina não me mata Tá eu acho que não é Ela ficou com medo de mim Tomara que seja igual A atualização da praia Né gente Que saia um mapa Lindo Lindíssimo Um dos meus favoritos Gente Ai meu deus Não é você não né Tomara Nossa gente Tem um mapa Que sempre foi O meu favorito Que é muito antigo Que é aquela lá Da mina Nossa gente Aquele mapa ali É muito hype E muito Antigo gente Muito bom É um dos meus favoritos Tomara que tenha voltado Porque na atualização passada Se eu não me engano Ele veio né Eu não sei se foi na passada Ou na penúltima Não sei gente Só sei que eu vou pegar Esses docinhos aqui Muito delicios Será que eu consigo Pegar doce Eu não lembro gente Deixa eu ver aqui Battle Pass Pass Eu quero pegar esse Book Esse Book aqui Eu consigo pegá-lo Com 9k e 600 Não me mata não Viu Quem tiver me seguindo Nossa mas eu quero muito Conseguir também Esse rádio Caraca gente Eu vou fazer um vídeo Separado Conseguindo as coisas Do passe Tá gente Essa partida aqui Tá flop Então vamos pra próxima Partida Até a gente encontrar Um mapa novo Que eu tô Com muita esperança Que tem um mapa novo Gente É um mapa novo Tem um mapa novo Gente Meu deus do céu Gente Tá Eu vou usar aqui O fantasma Porque eu não sei Nada desse mapa Beleza gente Será que tem efeito de morte Eu vou matar bem aquela pessoa ali Porque ela não tá FK Ó Matei Não tem efeito de morte Não tem Ah Eu jurei que tinha Caraca É uma biblioteca Nossa gente Que lindo Ó Tem uma Ó Caraca Tem uma passagem secreta Olha Tem um Ó Caraca Tem uma passagem secreta Gente Meu deus Que incrível Ó Tô matando aqui geral Não Eu vou ganhar isso daqui Será que tem uma passagem secreta Não Não tem uma passagem secreta aqui Gente Eu não matei esse garoto Será que ele tá bugado Consegui matar Ok gente Ok Cadê Cadê o pessoal Ó Vem cá Ai Ela tá com Ah não gente Ela tá com speed glitch Pois você irá morrer Ai não Eu mato ela depois Ai meu deus Eu vou matar ali A Tice Que tá com o tema da skin Da Alicic também Ó Matar esse garoto aqui Vem cá garoto Vem cá garoto Ai matei o garoto Beleza Eu tô com medo de tomar um tiro costinha Gente Mas Mas tudo bem Eu tô com muito medo Gente Tô com muito medo Que vocês não tem noção Ó O garoto aqui tá tentando Se esconder Gente Ai meu deus Ó Eu vou equipar aqui o ghost Ela nem vai imaginar Que eu tô atrás dela Droga Não tô conseguindo matar Pessoal Quem que é o xerife Ó Matei o xerife Ó Vem cá A Tice Com o tema Com o tema da Alicic Ai garota Você vai ver Gente Que garota chata Nossa Que garota chata Meu deus do céu Vem cá garota Ai meu deus Ela tá com medo Porque eu acho que ela sabe Que eu tô de ghost Vem cá garota Vem cá Nossa Eu não consigo sentar Gente Tá Eu vou tentar matá-la Mas eu não sei aonde Que essa menina está Ai meu deus Eu não quero flopar Gente Vem cá Essa menina aqui Essa Tice Ela tem que morrer Ai meu deus Gente Essa garota Eu tenho que dar um like Nessa garota Essa garota aqui Essa garota flopada Não quero morrer pra ela Ai gente Ai meu deus Vem Vem cá Ah Meu deus do céu Meu deus do céu Meu deus do céu Meu deus Meu deus Meu deus Ó Pelo menos a Tice eu mato Beleza Matei Ai Morri Ah não gente Nossa Se ela farpar Eu vou ficar muito brava Tá bom Ela não farpou Mas gente Esse mapa tá muito legal Meu deus do céu Mas bom gente Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou do vídeo Já dê seu like Se inscreva no canal E torne-se Membro Um grande beijão E fui Tchau 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 Tchau